Fala galera, tudo bom? Eu sou Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela ou O Jacaré Banguela e as pessoas me perguntam muito na rua, ô Jacaré Banguela, quando é que tem não fale com o motorista de novo? E a resposta é que eu não sei, eu não sei quando é que vai ter, mas talvez se eu pedir pra Juliana rodar a vinheta pode ser que ela dê alguma dica pra nós, não é? Então Juliana, roda a vinheta! O que você quer que você não pode? As pessoas acham que quando você está ganhando um pouco de dinheiro, você está cagando dinheiro, está saindo dinheiro, mas não é assim que funciona.